Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Banco Central informou que está monitorando o mercado internacional depois da decisão dos britânicos de sair da União Europeia. Vamos para o Palácio Planalto conversar com a repórter Thaísa Dias, que tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. O Banco Central informou que, caso necessário, vai adotar medidas para manter o funcionamento normal dos mercados financeiro e cambial. De acordo com o Banco Central, a economia brasileira tem capacidade para enfrentar os impactos da saída do Reino Unido da União Europeia e citou as reservas internacionais, o regime de câmbio flutuante e um sistema financeiro sólido com baixa exposição internacional. Agora à tarde, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vai se reunir com o embaixador do Reino Unido no Brasil, Alex Ellis. O encontro está marcado para as quatro horas da tarde no Ministério da Fazenda, aqui em Brasília. E o presidente em exercício, Michel Temer, também falou sobre a saída do Reino Unido da União Europeia em entrevista à Rádio Estadão, hoje pela manhã. O Reino Unido, a Inglaterra, decidiu por uma consulta popular até e, portanto, decisão política nós não vamos discutir. Nós precisamos verificar quais são as repercussões, digamos, econômicas que possam atingir o Brasil. O ministro Meirelles vai se encontrar, como você disse, com o representante do governo britânico. Vamos discutir um pouco essas questões e vamos esperar os acontecimentos, mas só depois que eles efetivamente se consolidem, porque nesse primeiro momento, você sabe que houve uma queda das bolsas, né? Mas num segundo momento é que nós vamos verificar como é que o Brasil, qual impacto que o Brasil sofrerá em função disso. Sob o aspecto político, nós não vamos dar palpite. E ainda na entrevista à Rádio Estadão, Michel Temer falou que vai incentivar o Congresso Nacional a fazer a reforma política. Eu quero incentivar muitíssimo a reforma política. Nós vamos apanhar dois, três, quatro pontos. Não podemos fazer uma, digamos assim, uma reforma política sistêmica com todos os pontos, porque isso seria difícil, mas eu conversarei com os líderes da Câmara, do Senado, para naturalmente incentivá-los. Se for o caso, se o Legislativo me permitir, também participar dessa ação que gere uma reforma política no país. Uma pesquisa do IBGE mostra dados da geração de energia eólica, hidráulica e térmica no Brasil. É o que você vê agora na reportagem de Ney Pereira. O sertão virou um parque eólico. Por várias partes do Nordeste, é possível ver as turbinas que transformam a força do vento em energia. A região é uma das principais produtoras dessa energia renovável, que apesar de pouca representatividade, cresceu cerca de 460% nos últimos anos. É o que diz a pesquisa do IBGE sobre produção de energia, divulgada nesta quinta-feira. A eólica, que em termos absolutos é pequeno, é coisa de 2% da matriz nacional, em termos relativos ela teve um crescimento muito grande, que ela saiu de zero praticamente para uma quantidade expressiva, 2%, tendo em vista o contexto nacional, é muita coisa. Então, em termos de crescimento, foi da ordem de 460%, de 2006, que foi o último mapeamento para cá. Só na última quarta-feira, por exemplo, foram produzidos no Nordeste 3.893 megawatts por meio de fontes eólicas, o que representa cerca de 40% de toda a geração na região. E essa energia, produzida de forma limpa, é distribuída para todo o país. O Brasil possui um sistema interligado de geração e transmissão de energia elétrica. Isso possibilita que a energia produzida em um campo eólico, do Rio Grande do Norte, por exemplo, possa ser consumida no Rio Grande do Sul. E quem coordena a geração e a transmissão dessa energia até o consumidor, é o operador nacional do sistema elétrico. Por meio daqueles monitores, é possível acompanhar as regiões com maior produção e consumo de energia em tempo real. A pesquisa do IBGE mostra ainda que no Brasil predominam as usinas hidrelétricas. Em 2014, elas representavam 63% da matriz energética. Já as termoelétricas, consideradas não limpas por utilizarem combustível de origem fóssil, detinham 34% da geração em 2014. O país foi bem generoso com a nossa sociedade. O Brasil é abençoado em termos energéticos. Nós temos tudo o que você pensar em termos energéticos. O Brasil tem um potencial de solar grande, uma insolação grande, ventos de boa velocidade e frequência, grandes reservas de petróleo, grandes reservas de gás, reservas significativas de carvão mineral. Então, temos área agricultável para produzir lenha e álcool, biodiesel. Então, temos tudo o que é possível. E a geração de energia eólica no Brasil bateu um novo recorde. A produção na quarta-feira chegou a quase 4.400 megawatts médios. O novo recorde é suficiente para abastecer cerca de 19 milhões de casas. As informações são do Operador Nacional do Sistema Elétrico. E o Rio de Janeiro comemorou o Dia Olímpico nesta quinta-feira com a apresentação da Vila Olímpica, que vai abrigar os atletas participantes dos Jogos. A vila tem tamanho de cidade. São 31 prédios, alguns com até 17 andares, mais de 3.600 apartamentos. O espaço já tem até uma prefeita empoçada. É a Janete Arcaim do Basquete, duas vezes medalhista olímpica. Participei de quatro Jogos Olímpicos como atleta, como jogadora. Conheço bastante muitas vilas, muitos acontecimentos. Que seja uma vila onde eles possam realmente descansar, que eles possam aproveitar, possam se divertir e possam celebrar. E foi liberado um novo lote de ingressos para os Jogos de Basquete e Handball das Olimpíadas. As compras podem ser feitas nas bilheterias oficiais ou pela internet no site ingressos.rio2016.com. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. 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 Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.